A gente ainda vai estudar a equipe deles no decorrer da semana, na semana que vem, mas acho que a gente tem que primeiro fazer o nosso papel aqui, se preparar muito bem, com os pés no chão, que ainda não conquistamos nada, para que a gente possa chegar nesse jogo e estar extremamente preparado. Dizem, boa tarde, primeiramente, havia uma expectativa muito grande em relação a datas, adversários, que vocês, logo após a partida lá, com a classificação já garantida, ficaram no aguardo por conta dos jogos do Grupo A. E tinha uma grande expectativa se o primeiro jogo já ia acontecer no dia 25 ou somente no dia 1º, e ontem foi confirmado o jogo no dia 30, ou seja, de hoje até a data, são 10 dias de preparação. Na sua opinião, que será válido esse período para o Botafogo focar nesses dois jogos que são os mais importantes dos últimos anos do clube, e para vocês, jogadores que vinham de uma sequência muito difícil? Acho que a importância desse período é que dá para a gente trabalhar um pouco mais até a parte física, que essa semana não tem jogo, dá para corrigir alguns erros que acontecem, que o Márcio está vendo que acontecem, e aperfeiçoando aquilo que a gente já tem de bom, para que a gente possa chegar mais qualificado no jogo. Em relação à avaliação que você faz de toda a primeira fase ao terno dela, onde o Botafogo precisa melhorar e o que você aponta de ponto forte do Botafogo? Eu acho que a gente foi muito regular nessa primeira fase, ficamos praticamente, acho que só foi um jogo só fora do G4, o restante ficamos dentro do G4, então acho que isso mostra a regularidade da nossa equipe e é continuar nessa batida aí, para que a gente possa conseguir o acesso. Ano passado você conquistou um acesso pelo Botafogo para a Série C, agora pode conquistar outro também pelo Botafogo para a Série B. Quem que dá para tirar de proveito do ano passado? Quem que você traz de mais positivo daquela campanha, que pode ser usado agora nesse momento importantíssimo e decisivo? Acho que da mesma forma do ano passado com esse ano, é a união do nosso grupo, a gente está sempre junto aí nessa luta e a gente soube, acho que a gente soube jogar muito bem a decisão, o acesso, né? Fizemos o nosso papel de casa, vencemos a primeira partida da decisão e fora a gente soube segurar o resultado. Acho que é dessa mesma forma que a gente tem que encarar, né? Claro que a gente vai sair e buscar a vitória também, mas o importante é trazer a classificação. Tem essa situação de gol fora, né? Nesse mata-mata. Nesse jogo que vai ser aqui em Ribeirão, é importante, claro, o Botafogo fazer o resultado, mas é mais importante ainda não sofrer nenhum gol? É, a gente vai trabalhar e evitar ao máximo para que isso não aconteça, né? Acho que é importante mesmo a gente não tomar gol em casa, não tomar gol, né? Porque o gol, ele tem peso no momento da decisão, de definir. Então, é importante vencer, mas também é muito importante a gente não tomar gol. Otizem, você, pegando desde o ano passado na Série D, vários jogadores de qualidade você teve que anular. Exemplo aí do caso do São Caetano, o Xuxa, era o camisa 10 da época, né? Também tinha o Jô. Aí depois, no Remo tinha o Ramos, né? O meio campista que era muito bom, o Eduardo Ramos. No River tinha o Xuxa e agora você vai ter pela frente o Fumagalho no Guarani e agora você vai ter o Lúcio Flávio, né? Que é um jogador experiente, que é uma das armas da equipe do ABC. Você já tem um retrospecto de confrontos contra ele? Já jogou contra? E o que você, já analisando esse jogador, ressalta de qualidade que o Botafogo, no seu caso como volante, vai ter que anular? Acredito que é um jogador muito parecido com as características do Fumagalho, né? Eu já enfrentei ele quando ele estava no Paraná, estava no Avaí. É um jogador de muita qualidade técnica, né? Acho que tem que diminuir o espaço dele para que ele não tenha condições de ditar o ritmo da equipe deles, de criar oportunidades de gol para a equipe deles e tem uma excelente bola parada também. Então, são cuidados que a gente tem que tomar e evitar falta próximo à área. Acredito que isso vai fazer bastante diferença. Só para fechar, o Aran citou em relação a essa conversa que vocês tiveram com a direção agora minutos antes, que eles deram os parabéns, tudo. E a gente, ouvindo a parte deles, eles já falam que... A gente sabe que para vocês também é importante a questão de premiação, além de colocar o clube num patamar muito grande. Já está certo essa questão de premiação, caso vocês consigam um objetivo maior, que vai elevar não só a instituição, mas como o nome de vocês, jogadores? Já está definido, já foi conversado até antes de começar o campeonato, uma premiação para jogadores e comissão técnica, caso a gente alcance o nosso objetivo, que é o acesso. E isso é normal no futebol, isso aí toda a equipe tem. No ABC, com certeza, lá também estão prometendo premiação para eles. E eu acho que é justo, pelo empenho de todos que estão envolvidos no dia a dia aqui do Botafogo, e nos dá uma força a mais para que a gente possa conseguir o tão almejado acesso para o Botafogo.